O painel da Caravan, mas ele é de ópera, ok galera? Nós estamos transformando esse painel para colocar na Caravan, tá? É um painel que nós fizemos, ele acertamos o contagiro, a temperatura, o combustível, o velocímetro fez uma ferição e o nosso amigo Joe Velino, Dona Priscila, aparece aí Joe, para a turma ver quem é o cara, meu amigo, aê Josinha, dá tchau aí. Isso, muito bom, esse é o Roberto. Aí, vamos mostrar a Caravan agora, muito bonita a Caravan, bacana, é um carro muito bacana. Vou mostrar a frente da Caravan para vocês verem, o carro está bonito, está bacana, certo galera? Quem gostar, pega e fala positivo, eu vou curtir, falou? Um abraço aí, até mais.